É o regresso de Moçambique para esta alta roda de futebol africano e foi um regresso muito bem feito. Moçambique esteve bem nesta prova, só tivemos este pequeno infortúnio de não conseguir ir além, mas em termos de desempenho a Associação Nacional de Futebol esteve muito bem. Foi um misto de emoções estar a acompanhar e a fazer a cobertura diária daquilo que era a participação da Associação de Moçambique nesta competição. Os rapazes estão de parabéns pelo desempenho que acabaram tendo nesta prova, porque deixaram ficar o seu nome e agora as pessoas também contam com o Moçambique neste tipo de competição. Na saída do jogo com o Gana, eu pude ver através do lance, houve ali um momento turvo por parte da imprensa do Gana. O que estava acontecendo naquele dia? Bem, os jornalistas do Gana estavam a protestar pelo fato de a equipa do Gana ter tido um mau desempenho. Eles não contavam empatar com o Moçambique e foi por pouco. Se não fossem aqueles dois penaltis, talvez o resultado seria uma derrota para o Gana. Eles reclamavam porque o investimento que é feito para o Gana é muito maior. São milhões de dólares que são investidos no Gana. Quando comparado com o investimento que é feito em Moçambique, há uma diferença muito grande. Então, eles não aceitam que estivessem a perder com o Moçambique. Tenham sido eliminados, tenham ficado em terra com um adversário de menor cotação que é a Moçambique. Então, eles diziam justificação por parte da equipa técnica e por parte dos jogadores e diziam claramente que o nosso país investe muito dinheiro para o Gana, investe muita coisa e os resultados são pobres, contornando com um país como o Moçambique, que o investimento não é assim tão maior, nós ainda temos muitas necessidades, mas os resultados que o Moçambique fez, o futebol que o Moçambique apresentou é de grande nível. Então, havia esta questão e eles queriam tirar satisfações aos jogadores e treinadores do Gana que se furtaram ao diálogo com a imprensa daquele país. Júnior, permita-me sufocar-te um pouco mais já que estiveste por perto. Vimos vários adeptos, a comunidade de língua portuguesa esteve lá ajudar o povo moçambicano. O que é que significou para ti ver aquela alegria? Bem, primeiro vou dar uma palavra de apreço à comunidade moçambicana em Abidjan. São poucos, mas eles são unidos e estiveram próximo da seleção nacional. Apoiaram quando puderam, foram ao estádio, iam ao hotel e isso até contagiou os próprios costamarfinenses que simpatizaram-se com a seleção moçambicana, que teve apoio da Costa de Marfim, teve apoio dos costamarfinenses, muitos deles puxados por esses poucos moçambicanos. Então, isto revela que os moçambicanos são uma verdadeira família, mesmo longe, mesmo poucos, conseguem se unir e puxar por uma causa comum, que nesse caso era puxar pelos mambas para um resultado positivo.